Música Presidente da República Sessante condecora a Presidente da República Portugal no Governador Geral da Austrália. Presidente da República Sessante Francisco Guterres Luolo condecora a Presidente da República Portuguesa Marcelo Rebelo de Souza no Governador Geral da Austrália David John Harley ao Grau Grande Colar. Ceremonia condecoração da Presidente da República Marcelo Rebelo de Souza no Governador Geral David John Harley ao Grau Grande Colar da Austrália David John Harley ao Grau Grande Colar da Austrália David John Harley ao Grau Grande Colar. Estes dias que precedem a investidura do novo Presidente e as celebrações do vizinho do aniversário da nossa independência têm sido de grande intensidade. Presidente da República Portuguesa Marcelo Rebelo de Souza no Cidadão Mundo Nian Nebe defende valores universais, anessam paz, liberdade na autodeterminação povo, liberdade e expressão, fraternidade entre povo, urucinação e o íncão, no valores selo que nebe-saic comum para a Timor-Oansira. Governador Geral da Austrália, no Darbelumbo Timor-Leste Nian, ligação atual, Governador Geral da Austrália ao Timor-Leste, a Rússia Ona, Molo Cristaração Independência, David Harley comanda a Primeira Brigada, e a Tinan Riunida Atosia Senulrescencia no Tinan Riunrua, e a Darwin, apoio-operação, lidera a Rússia Austrália e Timor-Leste durante o período Né. A Ordem Timor-Leste cria Rússia Decreto-Lei Número Ruanulo Barra Reunrua-Sia, loronem maio o objetivo a tu reconhecer no agradecer nacionais no estrangeiros, tambacirem o comportamento ou ato nebe-sira prática e a contributo significativo para o benefício do país timoron ou humanidade. A Ordem Timor-Leste e a Grau-Hat, idama grande colar, nebe-atribui exclusivamente a tua gracia chefe-estado Rússia e países soberanos. Ao fim que decora o Presidente da República de Portugal no Governador-Geral de Austrália, chefe-estado Sessante continua a sentar despedida o convidado importante a Sira, nebe-participa e a cerimônia investidura para o Presidente da República. Bem-vindo a Siménez, Gémen. A-Mu-vindo a Siménez, Gémen.